Oi, amores. Cá estamos nós para o segundo dia de Fibel, nós vamos gravar, mostrar mais um pouquinho para vocês e acompanha a gente aí nesse segundo dia, espero que vocês gostem. Tamo junto. Hoje eu estou com ela, hoje ela está minha companhia, a Gabi, ela é a minha companhia, porque hoje eu estou quase em tempo, mas não acaba, eu estou loucando, estão trabalhando, estão trabalhando, estou ficando bem perdendo. Gente, eu estou mais cansada, estou com fome. Eu estou com fome, mas vai ter vídeo no canal. É isso aí, me sigam ela no Instagram. Segue no Instagram. Bem, amores. Estamos aqui na fila, para tentar ver se vou passar. Glindex. E é isso aí, dá um pouco para vocês. Beijos. E é isso aí. E é você. Tchau a todos. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não sei se você sabe, mas quando eu comecei, o primeiro evento que eu fui, foi graças a você. A época que eu vi no seu canal foi o... Deixa eu ter que ver o blog em Rio, lembra? Lembro, não acredito. Foi ali que você apareceu a primeira vez no meu canal. Ai, que amor. É verdade. Eu lembro, José, foi que eu te conhecia, mas eu não lembrava de onde. É, de lá. Foi o primeiro evento que eu fui, aí depois continuei. Tá vendo? E agora tá razão, vem no blog, espera. Tô tentando. No YouTube, tá assim, linda. Eu vim ontem, tem que gravar com ela, mas também não consegui, agora eu voltei, só me falando. Só pra gravar, porque a gente tá gravando aqui, entendeu? Hoje é dia de gravar o dia inteiro. Ai, gente, um amor. Obrigada por ter vindo. Prazer. Obrigada. E um beijo pra todos vocês. Acompanha o canal dela, é um amor. Se inscreva no canal. Se inscreva, comenta, dá like, compartilha, faz tudo que tem de vez. Obrigada. Obrigada de nada. Beijo. Beijo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL